Meu nome é Paulo Luiz, a importância do Cuca Tchequevara é um instrumento de qualificação na juventude que oferece cultura, lazer, entretenimento para a juventude da Barra do Ceará e de Fortaleza. Vem mais Cuca, a prefeita Luiziane Lins investe muito na questão da juventude porque entende que a juventude é um segmento social muito importante na nossa cidade então o Cuca Tchequevara abriu espaço para que a juventude tivesse vez e voz nessa cidade de Fortaleza. Legenda Adriana Zanotto